Fala galerinha do YouTube, bom dia a todos, com vocês Valdely e Júlio em mais um vídeo Pessoal, indo aqui pra Joanópolis, São Paulo, como vocês podem acompanhar aí São 8h23 da manhã, 9h25 e vou estar chegando lá em Joanópolis daqui a 1h e 1min Hoje está indo pra fazer um concerto de duas TVs, em Joanópolis eu vou concertar uma E depois eu vou partir pra Atibaia, pra concertar umas 75 polegadas Então galera, continua com a gente aí, estrada perfeita, tá? Vocês podem acompanhar aí, uma visão assim maravilhosa E é isso aí galera, atendendo aí mais um cliente de São Paulo Vocês que são de São Paulo, Rio, Minas, a gente atende todos os estados E a partir de 2024, a gente vai estar atendendo mais outros estados também, tá? Como sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná E assim nós vamos expandindo, beleza galera? Então mais pra frente vai ter vídeo em outros estados também A gente indo atender os clientes E é isso aí ó, olha aqui, olha que vista bonita galera Muito top mesmo Aí quer dizer, vamos lá atender mais um cliente E vamos que vamos galera Vista show de bola E quando chegar lá na casa do cliente que a gente estiver consertando A gente vai fazer um vídeo lá pra vocês Mostrando também, beleza? Então só mais um pouquinho da estrada E a gente vai dar sequência E a gente vai dar sequência